O negócio hoje depende mais do Mengão do que qualquer outra coisa. Vale lembrar que Marcos Brás tem um acordo verbal com Michael se o jogador voltar ao Brasil, o clube carioca será a primeira opção e terá sua preferência. Desta vez, o Awilaw até topa vendê-lo para o Flamengo ou qualquer outro interessado, e isso acontecerá mediante a uma proposta de 10 milhões de euros, 55 milhões de reais na cotação atual. Michael tem 27 anos e é o ponta que o Flamengo tanto precisa e procura no mercado da bola. E o jogador topa voltar ao mais querido.